Vamos abrir um trecho de Cecília Guartal, uma peça que eu totalmente gosto de prestar-te, que é da obra de Amélia. A seguir, Amina Gossip, do álbum Simple Things, o trecho de Feeling Good. E, por terminar, Morphine. Scorrete, ó lágrima, de meu contento. São ameaestas, que invecchio sento. São dolci palpite, de questo cuore. São gelapite de decor. Não temo amor, não temo amor, não temo amor. Não temo amor, não temo amor. É como eu sinto, o céu no céu, você sabe como eu sinto, rives drifting on by, você sabe como eu sinto. It's a new down, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling Good Fish in the sea, you know how I feel River running free, you know how I feel Blossom in the tree, you know how I feel It's a new down, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling Good I hear a voice From the back of the room I hear a voice cry out You want something good? Well come on a little closer, let me see your face Yeah Come on a little closer by the front of the stage I say come on a little closer, I got something to say Yeah Come on a little closer, I want to see your face You see I met a devil named Buena Buena And since I met the devil, I'm again, I'm saying oh no And I feel it right now, I have to tell you I think it's time for me to finally introduce you to the point I'm going to buy a boy 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 I'm going to buy a boy